Para a psiquiatria, a ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo direcionado principalmente para a riqueza material e dinheiro. No entanto, a ganância é associada também a outras formas de poder, tal qual influencia as pessoas de tal maneira que seus praticantes chegam ao cúmulo de corromper terceiros e de se deixar corromper, manipular e enganar. Chegando ao extremo de tirar a vida de pessoas inocentes, como o caso do triple homicídio cometido pelo estudante José Ferreira da Silva, conhecido como o monstro do Bom Planalto, em julho de 2003, na cidade de Marabá, no Pará. Fala galera, eu sou o Pedro Souza do Canal Debate e hoje nós vamos contar uma história sinistra acontecida aqui na cidade de Marabá, no Pará, no ano 2003, onde um indivíduo, um capiroto, matou de forma covarde a mãe e duas filhas para ficar com a casa e a moto da vítima. Deixe seu like, compartilhe o link e nos ajude no crescimento do canal no YouTube. Na época dos crimes, José Filho cursava o ensino médio na escola estadual Anísio Teixeira no turno da noite, no bairro Cidade Nova, em Marabá. O assassino namorava um adolescente de 16 anos, cujo nome não será mencionado e parecia ser uma pessoa normal. O assassino dissimulado morava em um cômodo alugado em uma casa, localizada na rua Chico Mendes, no bairro Bom Planalto, próximo ao colégio onde estudava. Segundo os professores e colegas de sala de aula, ele era um aluno solitário, calado e muito reservado, mas não dava trabalho na escola. Por trás desse comportamento estranho, encontrava-se um assassino frio, sem remorsos e covarde, pois ele matou, sem dó nem piedade, a proprietária do imóvel e suas duas filhas para ficar com a moto e a casa das vítimas. Durante as investigações, a polícia civil descobriu que José Filho planejou e executou a morte da família. No mês de julho de 2003, o homicídio observou que a senhora Francisca Elisier Vidal Chaves, dona do imóvel, estava lavando roupas e um tanquinho no quintal do imóvel de costas para ele. Neste momento, o psicopata armou-se com um pedaço de madeira e desferiu vários golpes na cabeça da vítima indefesa e matou a dona da casa onde morava. Ato contínuo, o assassino pegou um travesseiro e asfixiou até a morte as duas crianças identificadas como Sara Kelly, de 7 anos, e Rebeca Vidal Chaves, de 4 anos de idade. Depois de assassinar de forma cruel a mãe e as duas crianças, o indivíduo enterrou os três corpos no quintal da casa, embaixo de uma pia de lava-roupa e concretou o local. O elemento teria contado para a namorada menor de idade que tinha matado a mãe e filhas, porém ela não o denunciou e continuou o relacionamento com o psicopata. De acordo com os autos processuais, a jovem participou de maneira indireta na morte de Sara Kelly e Rebeca Chaves. Na época, as investigações identificaram que José Filho, depois de cometer o triplo homicídio, foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Dias depois, o assassino vendeu a motocicleta de Francisca Chaves e falsificou o recibo de venda da casa, como se a mulher tivesse negociado o imóvel com ele. Para azar desse endemoniado, os vizinhos começaram a perceber o sumiço das três vítimas e desconfiaram da frieza do rapaz, pois ele insistia em afirmar que a vítima tinha vendido a residência para ele e foi embora de Marabá sem falar com as pessoas da família. Papo que não convenceu ninguém na época. As polícias civil e militar intensificaram as buscas pelo autor do triplo homicídio e chegaram ao nome de José Filho. O crime horrível chocou a população de Marabá, que cobrava a prisão do suspeito. Na época, a população ficou sabendo que o jovem pacato tinha sido preso como principal suspeito e quase conseguiu invadir a delegacia de polícia para fazer justiça com as próprias mãos. Tempos depois, após a conclusão do inquérito policial, José Silva Filho foi condenado a 52 anos de prisão em regime fechado. Já adolescente, foi sentenciada a pena máxima de três anos, que foi cumprida em um centro de internação para menores infratores em Belém. Depois de cumprir sua pena, segundo informes da época, ela teria permanecido na capital do Pará, onde se tornou adulta e teria se casado. Nesta parte desta história triste, devido ao laço de tempo, a gente não encontrou fontes seguras nem referências onde o monstro do Bom Planalto cumpria pena. Um dizem que ele era detento do antigo Centro de Recuperação Agrícola Mariana Antunes, conhecido como Crama, em Marabá. Outras pessoas afirmaram que ele cumpria sua condenação no presídio americano, localizado na cidade de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. Fato é que José Filho conseguiu fugir do sistema prisional e desapareceu por vários anos. Como diz o ditado popular, abre aspas, O capiroto foi preso na cidade de Imperatriz, no Maranhão, no dia 17 de maio de 2019, em uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar do Maranhão e Polícia Militar do Pará. A prisão de José Filho se deu em razão dele ser considerado folagido da unidade prisional de ressocialização de Imperatriz. O elemento saiu da cadeia no final de 2015, devido ao indulto de Natal por um equívoco do sistema penitenciário do Maranhão, onde o homicida cumpria a pena pela prática de crime de falsidade ideológica e estelionato. Ao fugir do sistema prisional do Pará, tudo indica que José Filho foi se esconder no estado do Tocantins, onde deu continuidade à sua vida criminosa. Lá ele responde a processo por utilização de documentos falsos, pois utilizava três pisilos dos nomes e praticava estelionato. Na crônica policial, o monstro do bom planalto é considerado o bandido sem jeito. Quando ele percebeu, abre aspas, que a noite estava fechando, o homicida fugiu para o vizinho estado do Maranhão. Na cidade de Imperatriz, utilizando o nome falso Gustavo Nascimento, José Filho trabalhava como professor da fundação da criança e do adolescente, FUNAC. Como se não bastasse, o autor do tribo homicídio em Marabá também atuava como professor da rede municipal de ensino de Imperatriz. Sem saber da vida bandida de José Filho, as crianças e adolescentes conviviam com o monstro do bom planalto na maior inocência e pureza. O nome do homicida José Ferreira da Silva Filho não consta como interno do Inforpem Pará. O elemento deverá cumprir suas condenações pelos crimes cometidos nos estados do Maranhão e Tocantins, e só depois deverá ser recambiado para Marabá, onde irá pagar atrás das grades, pelas mortes de Francisca Chaves, Sara Chaves e Rebeca Chaves. Depois de mais de 20 anos do tribo homicídio, a maneira como as vítimas foram assassinadas ainda causa revolta na população em relação ao monstro do bom planalto. Gostou? Compartilhe o nosso link, deixe o seu joinha e nos ajude no crescimento do nosso canal no YouTube. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL